Larga de problema hoje, meu polícia aqui, hoje tô indo pra casa Larga de problema, ó Me dita Vai-te embora com a fé de Jesus Deixa Deus te usar Tô invisível, tô invisível Tô invisível Que liga o premotor Tô invisível, tô invisível Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais Ela falou pra favela inteira Que tá louca e toda aberta Ela botou de estado no zap Que o zingão que acaba com ela Não tinha, deixei eu falar Pois que a tropa te pega essa porta, ela quer leitada Ela falou pra favela inteira Que tá louca e toda aberta Ela botou de estado no zap Que o zingão que acaba com ela Não tinha, deixei eu falar Pois que a tropa te pega essa porta, ela quer leitada Hoje que a tropa te pega essa porta, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Ela chefe na casa, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Ela quer leitada, ela chefe na casa Caraca de problema De PL Vai-se embora pra prender nu Pensa de onde tu dá Tô invisível Tô invisível Que ele comprei motor Tô invisível Tô invisível Meu vergonha Ela falou pra favela inteira Que tá louca e toda aberta Ela votou de estado no zap E o zingão que acaba com ela Deixa eu falar, hoje a tropa te pega safada Ela quer leitada Ela falou pra favela inteira Ela votou de estado no zap E o zingão que acaba com ela Deixa eu falar, hoje a tropa te pega safada Ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Ela chefe na cara Ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Ela chefe na cara Hoje a tropa te pega safada Ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Ela chefe na cara Ela quer leitada Ela chefe na cara Oi vizinho, oi vizinho, oi vizinho, oi vizinho, que ele comprou em motor E aí, que seu dia de pé aí, dois faticeiros, eu tenho que fazer uma tarde pra tocar Minha caixinha começou a se balançar